O que é o verdadeiro amor? Eu sei que quero, eu te quero também Mas o medo de errar nos afasta Deixar os olhos não adianta, eu sei Então saiba que eu vou estar sempre ali No seu coração E o que os outros vão dizer, eu não sei Não importa E o que os outros vão pensar, eu não vou me preocupar Esquece o mundo e lembra de mim Não faça o que você não está afim Você me quer, eu te quero também Mas o medo de errar nos afasta Deixar os olhos não adianta, eu sei Então saiba que eu vou estar sempre ali No seu coração Não faça o que você não está afim Você me quer, eu te quero também Mas o medo de errar nos afasta Mas o medo de errar nos afasta Deixar os olhos não adianta, eu sei Então saiba que eu vou estar sempre ali Esse é o coração